salve salve massa atleticana eu sou João Paulo e tô trazendo aqui as notícias do dia de hoje do nosso galo no jogo rápido do canal Bica Galo então antes de começar o vídeo quero que você deixe seu like se inscreva aqui no canal ative o sininho e também compartilhe esse vídeo com seus amigos então bora lá a primeira notícia é sobre Hulk é que vai ter aí os problemas com relação a abertura da janela de transferência o Hulk já é jogador do galo o Hulk já treina com o time do galo mas precisa que a janela abra para poder ser inscrito e jogar o campeonato mineiro então a estreia do Hulk está prevista somente para a terceira rodada do mineiro por causa desses problemas aí então para a massa que tá ansiosa aí para ver o Hulk em campo com a camisa do galo nós vamos ter que esperar mais um pouquinho mas não acho que ele vai fazer falta aí nos dois primeiros jogos do campeonato mineiro a segunda notícia é sobre Sampaoli o Sampaoli né técnico ou muito provavelmente esse técnico do galo é colocou aí o seu carro à venda e não não renovou o pagamento do aluguel da mansão onde ele vive em BH então assim eu acho que já tá muito claro para todos muito nítido de que Sampaoli não continua no galo isso é até chover no molhado mas trazendo essa informação aqui para você para você que ainda tinha esperanças né que o Sampaoli ficasse tudo mais ele já colocou até o carro à venda e cancelou o aluguel da casa porque de fato Sampaoli não deve permanecer em BH e deve ir para França né ou até para outro lugar o Sampaoli também tem sondagens do Al-Rilau enfim mas não fique em BH Sampaoli já está vendendo os seus bens aqui em Belo Horizonte e por fim é sobre Nath Fernandes a informação é trazida pelo Fala Galo de que o Nath deve ser anunciado ainda hoje nesse sábado então dependendo da hora que você esteja assistindo esse jogo rápido talvez o Nath já tenha sido anunciado pelo Galo e que ele deve chegar nas primeiras horas desse domingo aqui em Belo Horizonte o que é excelente né eu sei que o Nath já está fechado com o Galo Há um tempo mas a torcida tem a vontade tem a ânsia de ver ele de fato vestindo a camisa sendo apresentado é enfim aquele aquele aquela coisa toda que que acontece quando um atleta novo chega e a torcida quer ver isso né quer ver o anúncio oficial nas redes sociais quer ver ele vestindo a camisa coletivo de apresentação e isso aí deve acontecer muito em breve beleza muito obrigado para todos que assistiram esse foi o jogo rápido um giro rápido aí pelas notícias do Galo de hoje se você curtiu deixa seu like se inscreve aqui no Bica Galo também ativa o sininho para ser notificado de todos os vídeos que saírem aqui beleza abraço para todos um bom sábado e Bica Bicudo